Fala galera, tudo bem? Eu sou o William e eu sou o Luiz Henrique e nós somos do canal Arte Cuisine. E hoje Henrique, nós iremos fazer uma receita um pouquinho diferente, não é mesmo? É isso aí. É uma receita do Masterchef e é o sorvete de baunilha que ganhou a prova. É isso aí, o sorvete de baunilha cremoso, delicioso, do famoso... Leo Young. É isso aí, vamos lá. E esse sorvete Henrique, pelo que eu estou vendo aqui, tem alguns ingredientes, tem sete, mas para o sorvete é só quatro. Somente quatro ingredientes. E sai sorvete daí. Impressionantemente. Então, conta para nós o que a gente vai ter que usar. Vamos lá. 330 ml de leite integral, cinco gemas, somente as gemas, 100 gramas de açúcar refinado e fava de meia baunilha, podendo ser substituído por uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Isso aí. E também, lá na prova ele fez uma farofinha e nós iremos fazer essa farofinha. Vamos fazer a farofinha. A farofinha, ela é diretamente proporcional às duas medidas. Então, nós iremos utilizar 5 gramas de manteiga e 5 gramas de açúcar. Isso é proporcional. 10 gramas de manteiga, 10 gramas de açúcar. E como era uma farofa de castanha, nós iremos utilizar 25 gramas de castanhas variadas. Isso aí. E agora, Henrique, vamos começar a preparar esse sorvete tão... que ficou tão famoso, né? Ficou. E esse ganhou o Masterchef, vamos preparar. Isso. Como ele é um sorvete muito simples, o maior trabalho dele está mais pra frente. Porque agora, gente, no caso, eu vou pegar a gema e peneirar pra tirar esse gosto de gema. Esse que é o segredo, né? O sorvete com gema, sim. Mas como ela vai ser peneirada, todo o gosto da gema vai ficar aqui na peneira. Aquela famosa pelinha da gema. Isso. Que a gente vai deixar ali. Então, o William vai tirar com delicadeza pra que a pelinha não passe. Enquanto isso, eu estarei aquecendo em fogo baixo o leite e a meia fava de baunilha. Isso é aromático ao extremo. A fava em si. Henrique, pelo que eu vi, você pode até colocar a fava assim. Enquanto vou dar uma mexidinha aqui e eu já acrescento a própria fava. Aí ela pega ainda mais o sabor. Isso aí. Vamos lá? Colocar então a meia fava de baunilha e vamos mexer aqui pra aquecer o leite. E agora, eu já terminei de peneirar. Parece assim, nossa, peneirar gêmeo vai ser difícil. Mas não tem segredo, gente. É só uma peneirinha. Vai ficar que nem a própria película, né? Não tem como... Isso, é legal de chegar nesse ponto e não ficar apertando, né? Porque aí ela passa a pelinha pela peneira. Ficou ali, tá ótimo. Estamos mexendo aqui, então, aquecer o leite até ele levantar fervura. Enquanto isso... Eu irei colocar o açúcar aqui. Então, e vamos bater até que a gema fique bem clarinha, bem branquinha. Misturando o açúcar na gema peneirada. Isso, exatamente. Bater até ficar aquele creminho branco, esbranquiçado. Então, agora haja a mão. Ué. Para os dois. E Henrique, chega a ser mágico, né? Como que o ovo se transforma em contato com as outras coisas, né? Clarinha demais. Seja com uma maionese, com o molho holandês, né? Agora com o açúcar, né? Esse creme que ele vira. Exato. É uma coisa muito... É mágica. E mais ou menos, pessoal, batendo aqui, E dá uns 3, 4 minutinhos batendo aqui o ovo com o açúcar. Não tem nenhum mistério. Tranquilo. Aqui, o leite já levantou fervura. Estamos ainda em fogo baixo. E agora, Will, nós iremos fazer um passo importante. Temperar a gema. Ah, então pega a pimenta do reino e o sal? Não. Não é necessário. Vamos lá. Aqui, abaixei o fogo. Então, nós vamos passar um pouco desse leite já aquecido. As gemas. Não totalmente. Um pouco. Quanto um pouco? Eu vou usar aqui, ó. Meia conchinha dessa daqui. Uma concha pequena, tá? Meia conchinha. O Willian vai começar a bater. Eu vou começar a despejar. Qual o porquê a temperagem da gema? Para que ela não coagulhe. Não coagulhe, não cozinhe. Para que isso não vire uma omelete. Isso. Já é o suficiente. O Willian está mexendo. Aqui o leite está em fogo baixo. E o Willian vai passar agora toda essa gema para a panela. Isso aí. Vamos lá. É muito importante. Exatamente por isso. É igual ao chocolate. A gente normalmente associa temperagem com tempero de comida, né? Com coisa assim. E não. A temperagem tem muito a lei, né? Tem a temperagem realmente de temperatura. Exato. Mexendo o topo todo. Não virou omelete. Está aqui um creme extremamente aromático com a baunilha, com açúcar, com ovo. Delicioso. O creme aqui tem tudo para ser fantástico. E aí tem o pulo do gato, né? A diferença desse, que se torna uma receita um pouquinho mais complexa. Isso. O que é? Como tem gema, tem tudo, ela não pode passar muito a temperatura, porque senão vai coagular, vai virar um movão. Isso aí. Nós iremos utilizar um termômetro. Um termômetro. E, William, Henrique, eu não tenho um termômetro, não vou poder fazer a receita? Pode sim. A gente pode utilizar aqui, William, assim, ó. Quando ele começar a engrossar, ó, aqui a gente pode desligar o fogo. Por quê? O limite aqui é 85 graus. O nosso já está aqui, ó, a 8, 7. Isso. Então, aqui, ó, já desliguei, já tirei, desliguei o fogo, está desligado. E aqui a gente vai manter, ó, 85, 85, 8, 86. Ele está mantendo ele próximo do 85. Isso. Oh, mas como o William diz, não tem o termômetro. Que técnica que nós vamos utilizar, William? Nós iremos utilizar uma técnica que é muito famosa e, às vezes, a gente nem sabe o nome. Sabe como que ela funciona, que é a técnica do ponto na P. É isso aí. O que nós iremos fazer? Mergulha a nossa colher aqui. Isso aí. E o que consiste a na P? É pegar aqui, passar o dedo e manter a linha durante um tempo. É isso aí. Isso aí. A linha não fechou, a linha não desmanchou, é o ponto na P. É o ponto do creme. Agora já está no ponto certinho. E por quanto tempo nós mexeremos aqui, William? A partir do momento que chega nesses 85 graus, né, ou o ponto na P. Mais ou menos 5 minutinhos. 5 minutinhos já é mais suficiente. Mexendo para apurar aqui o creme, que na verdade se transformará em um sorvete. Já deu 5 minutinhos, aí agora a gente tirou da panela e passou para o bolo. Dá para sentir o aroma da balvilha, né? Delicioso. Nossa, está muito bom esse cheiro. Não vejo a hora de comer isso. Delicioso. Freezer, 40 minutos? 40 minutos. Vamos lá. E agora, pessoal, nós iremos fazer a farofa. Até eu confesso que eu, quando assisti, falava fazer uma farofa doce. Você já pensou, nossa, vai ter 300 coisas, vai ser difícil. São 3 ingredientes. Assim, uma coisa que eu percebo muito no Masterchef, vamos começar com a manteiga. O ingredientem da manteiga? Isso. Às vezes, eles complicam demais o nome, dá um nome muito específico para alguma coisa. Quando você vai ver, é um negócio... É, sim, quase. O... Aqui, a gente já conversou, né? Fora das gravações. O Steak Tartar, por exemplo, parece que é um negócio muito difícil, né? Que é muito complexo. Não, é só carne crua, né? Exatamente. Bem picadinha. Isso. É uma coisa que, às vezes, acaba assustando por causa do nome. Exatamente. Fogo alto, fogo baixo, tanto faz? Fogo baixo. Isso. Fogo baixo, manteiguinha, aquelas 5 gramas de manteiga. Bem pouquinho, lembrando que é proporcional. Não, eu quiser fazer com mais manteiga, mas açúcar só aumentar proporcionalmente. Exatamente. Um exemplo, 10 gramas de manteiga, 10 gramas de açúcar, 20 gramas de manteiga, 20 de açúcar e assim por diante. Aí, ó, já terminou de derreter. Eu aqui já vou dar uma trituradinha. Um pilão simples nas castanhas, para deixá-las mais miudinhas, né, William? Mas parecendo uma farofinha, para que as sementes não fiquem tão grandes. E a castanha não precisa se preocupar muito, não. A gente, por exemplo, pegou aqueles pacotinhos que já vende no mercado. Isso, vem um mix. Pode ser só nozes, pode ser só castanha de caju, pode ser amêndo. Vamos, castanha aqui, achar melhor. Isso. Mas Henrique, vamos fazer o seguinte. Vamos. Já vamos misturar o açúcar aqui com a castanha, para não ter perigo. Prontinho. Prontinho. Deu uma trituradinha, junto com o açúcar. Já pode pôr aqui. Vamos lá. Ó. E aqui agora, sem segredo, vamos mexer até esse açúcar derreter e formar um caramelo. Um caramelinho. Legal. Farofinha concluída. Simples de fazer. Tiramos agora, após 40, 45 minutos, o creme do freezer. Formou uns cristalzinhos de gelo em volta dele. Esse é o ponto de fazer a primeira batida. Isso. Então ele vai bater aí, é braço. Bater ali com o fuê. Esses cristalzinhos, parece que congelou o creme, ele vai voltar a ficar cremoso. Isso. Conforme ele vai esquentando no ato de bater com o fuê, ele volta com a cremosidade dele. Após bater e a cremosidade voltar, voltaremos para o freezer, para formar novamente os cristais de gelo. Exato. E faremos isso umas 3, 4, até 5 vezes, até o creme ficar bem cremoso. Mas nós vamos acompanhando aí para vocês e facilitando aí o como deve ser feito e como deve ficar. Isso aí. Voltamos então aqui. O William já está batendo pela quinta vez. Cada vez que nós batemos, nós batemos aqui por aproximadamente um minutinho. É só para voltar a cremosidade do sorvete. Agora que ele já está praticamente transformado em um sorvete. E entre essas batidas, no freezer, a massa ficou mais ou menos 20 minutos. Então, bate um minuto, põe no freezer 20 minutos. Bate um minuto, volta para o freezer 20 minutos. 5 vezes, ok? E ele vai automaticamente se transformando em um sorvete. Aquele creme que saiu da panela, impressionantemente, está se tornando uma massa de sorvete. O sorvete saiu do freezer. E aí? Vamos já pegar ele para servir. Vamos lá. Como eles falam no Masterchef, uma caminha de farofa. Só colocou uma farofa no prato. É isso aí. Aquela farofinha que saiu lá com a manteiga, o açúcar e as castanhas. Colocamos. O William já modelou ali mais ou menos em formato. Isso. Aê. É importante, pessoal, deixar ele na geladeira porque ele não tem nenhum aditivo para manter ele, né? Não tem gelatina, não tem nada. É um creme natural, enfim. E aí? Vamos para a melhor hora, então? Vamos. Vamos provar aí o sorvete de baunilha do Masterchef. Isso. Vamos lá. Levinho, né, William? Nossa, muito leve, cara. Super levinho. Vamos lá? Vamos. Bora. Delicioso. Gostinho de baunilha com a castanha. Olha. Leo Young. Meus parabéns. Demais, cara. Não é à toa que foi realmente um programa emocionante. Sim, foi muito emocionante. E prova o porquê dele ter ganhado, né? Muito gostoso com ingredientes simples, né? Foi do nervoso, acalmaria, assim, e foi bonito de ver. E o sorvete realmente é delicioso. Delicioso. Demais de bom. E aqui, vamos só fazer aquilo. A gente combinou, William? Vamos dar um toquinho. Oh, claro. Eu, William, a gente estava até pensando em fazer um sorvete desse com manjericão, né, William? Isso. Colocar folhinhas de manjericão bem picadinhas e já colocar na massa do sorvete. Mas como a receita do Leo Young não vai, nós não colocamos, fomos fiéis à receita. Mas agora, vamos colocar um pouquinho aqui por cima, porque a gente achou que seria uma combinação, assim, bem peculiar, né? Bem inusitada. Isso. E vamos ver aqui o que deu aí essa mistura aqui do sorvete de baunilha com a caminha de castanhas e manjericão. Vamos lá. Davi Young, fica a dica, hein? Ficou muito gostoso. Que combinação, porque o manjericão já dá aquele frescor, né? Ele dá aquele contrastinho com a baunilha, com o doce da baunilha. Demais. Demais. Muito bom. Eu recomendaria, não é porque a gente colocou o manjericão, mas eu recomendaria fazer e deixar o manjericão separado para também experimentar, porque eu achei muito gostoso esse toque refrescante no final. Demais. Muito bom mesmo. Sensacional. O sorvete é bem docinho, esse refrescante vem e corta. Exato. Demais de gostoso. E bom, pessoal, depois dessa receita geladinha, a gente convida vocês, né, para assistir mais dois vídeos aqui que estão aparecendo. Isso aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Mande para os amigos. E deixa o joinha. Deixa o joinha, é importante. E até mais. Au revoir.